Tem 3, processo 48.557.61.2013.76 Contratação do uso do sistema de transmissão em caráter flexível pela CEMIG Distribuidor S.A. para refletir contrato de reserva de capacidade de autoprodutor Gerdau Assuminas Diretor Relator, Dr. Edvaldo Santana Em 18 de setembro de 2013, a Gerdau Assuminas, autoprodutor, juntamente com a CEMIG D Solicitaram a excepcionalização da resolução 399-2010 para permitir a contratação do uso do sistema de transmissão Em caráter flexível pela CEMIG D De forma a refletir o contrato de reserva de capacidade do autoprodutor Conectado na subestação Conselheiro Lafayette 1 em 138 KV Em 3 de setembro de 2013, por meio de memorando, a SRD encaminhou o pleito da Gerdau para análise da SRT Em 24 de nove, por meio de nota técnica, a SRT analisou o pleito de 30 de nove O processo foi a mim distribuído e é o relatório Procuradoria Aqui trata-se de matéria predominantemente técnica O fundamento legal da competência da ANEL é o artigo 3º, inciso 19 A procuradoria entende que não há óbvio de legalidade para apreciação do pedido pela diretoria A contratação flexível permite aos usuários do sistema de transmissão contratarem montante adicional de forma permanente Em fim de atender possíveis variações temporárias de demandas Os montantes de uso contratado de forma flexível não são considerados no planejamento da expansão da transmissão Uma vez que se utiliza de capacidade eventualmente remanescente da rede Assim, a resolução normativa 399 determina as condicionantes para este tipo de contratação As concessionárias de distribuição também é permitida a contratação de uso em caráter flexível Conforme condição descrita no parágrafo 6 do artigo 13 da resolução 399 Que possibilita refletir na contratação do MUSD as variações temporárias de demanda distribuidora Em pontos onde a conexão direta às DITs ou à rede base Em que a contratação do MUSD é a mesma do MUSD Segundo a SRT, o caso descrito pela Gerdar e CEMIG se assemelha a essa situação Na medida em que o autoprodutor encontra desconectado exclusivamente através de uma linha radial No barramento central da suspensão do conselheiro Lafayette 1, que é da CEMIGD O que diferencia da condição estabelecida em norma é a propriedade da linha Caso a linha fosse propriedade do autoprodutor ou de concessionário de transmissão Esse enquadraria no parágrafo 6 do artigo 3 da resolução 399 de 2010 A SRT entende portanto que nesse caso é possível a contratação do uso em caráter flexível Por a CEMIGD de maneira a refletir a contratação de reserva de capacidade da Gerdar Enquanto perdurar a condição de conexão exclusiva da Gerdar através da linha radial Em que exista medição para faturamento conforme o módulo 12 dos procedimentos de rede Permitido ao ANS identificar o uso de capacidade flexível associado à reserva de capacidade da Gerdar Diante do exposto que é conselho do processo Voto por diferir o preto da Gerdar assumindo da CEMIGD No sentido de aplicar o disposto no parágrafo 6 do artigo 3 da resolução normativa 399 de 2010 Para a contratação do sistema de transmissão em caráter flexível pela CEMIGD De forma a refletir a contratação de reserva de capacidade do alto produtor Gerdar assumindo Voto também por condicionar a eficácia da decisão contida no item 1 A manutenção de condição de conexão exclusiva da Gerdar assumindo da CEMIGD Na qual existe a medição para faturamento que permita ao ANS Identificar o uso de capacidade flexível associada à reserva de capacidade do alto produtor É o voto Em discussão Em votação Acompanho o relator Também voto com o relator O bloco da Câmara de Diretoria decidiu por deferir o pleito da Gerdar assumindo da CEMIGD Distribuição S.A. No sentido de aplicar o disposto no parágrafo 6 do artigo 13 da resolução normativa 399 de 2010 Para a contratação de uso do sistema de transmissão em caráter flexível pela CEMIGD De forma a refletir a contratação de reserva de capacidade do alto produtor Gerdar assumindo E também por Deliberando por condicionar a eficácia da decisão contida no item 1 A manutenção da condição de conexão exclusiva da Gerdar assumindo Ao sistema de distribuição Na qual exista medição para faturamento que permita ao ONS O uso de capacidade flexível associada à reserva de capacidade do alto produtor Próximo item Item 18 processos 48.500 18.62 2013.78 Pedido de concessão de medida cautelar de interesse da companhia